Os vereadores do município de Ruim de Moura retornaram os trabalhos no dia de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, para dar início ao último ano dessa legislatura. Começamos pela manhã, com uma oração, e agora tem o nosso trabalho, reunião com os vereadores, para deliberarmos as matérias à tarde, a partir das 15 horas, teremos a primeira sessão do ano, e conclamo toda a população para que participe através, de forma presencial, se não através das redes sociais. A expectativa de nós é defendermos os interesses da população de Ruim de Moura, do município de Ruim de Moura, com muita convicção. Acredito que essa é a pauta de todos os vereadores imbuídos, respeitamos os pontos de vista contrários, mas pode ter certeza que essa Câmara, esse Parlamento Legislativo, ele está com compromisso voltado em fazer ações que realmente tenha respaldo e resultado para a nossa população. Em algumas atividades, algumas cobranças que nós temos do Executivo, nós temos um encaminhamento que fazemos e cobramos, mas quem faz a gestão, quem planeja as suas ações para executar, é uma atribuição exclusiva do Executivo. Muitas pessoas nos cobram com razão. E vocês, não fiscalizam? Fiscalizamos, cobramos, mas é igual eu falei anteriormente, é o Executivo que tem o poder de definir quais são as suas ações para o nosso município. E nós continuamos nesse ano de 2020, é o último ano legislativo, que nós vereadores encerramos o mandato em 31 de dezembro, mas acreditamos que todos estão muito compromissados em continuar esse trabalho e fazer muito mais para a população e para o nosso município.